Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, falando sobre tipos de leite. Rafaela, nós estávamos falando de diversos tipos de benefícios, principalmente nos primeiros meses de vida, também na fase infantil. Agora, a gente pode, digamos assim, separar esses benefícios. Inclusive, eu vou pedir a ajuda da nossa produção para colocar a nossa tela interativa número 4, que fala sobre o cálcio. O leite é a principal fonte de cálcio, é isso? Na maioria das famílias, na alimentação familiar, sim. Nem todo mundo tem aquela ingesta adequada de alguns vegetais, que são enriquecidos de cálcio também, do alimento rico em cálcio. Então, o leite acaba sendo o maior aporte de cálcio que esse indivíduo tem. Por isso, é importante, em cada fase de vida, ser respeitada a quantidade de leite que você deve tomar nessa fase da vida. Inclusive, daqui a pouquinho, a gente vai falar mais sobre essa quantidade ideal. E agora, eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 5, que fala sobre a saúde do coração. De que forma esse leite pode trazer benefícios e proteger a saúde do nosso coração? Na verdade, a quantidade de magnésio encontrada ali já age como um protetor natural do coração. O potássio também é encontrado ali, melhora a bomba de potássio, é um ótimo vasodilatador para esse coração. Então, o leite também é uma proteína e o coração é um músculo, então ele ainda faz fortalecimento do músculo cardíaco. Então, ele tem toda essa ação no coração, do benefício do bom funcionamento do coração. Então, é indicado, sim, tomar esse leite realmente para melhorar a saúde do coração. Inclusive, reduz o estresse no coração e no sistema cardiovascular. Então, é uma ótima opção, né? Com certeza. Agora, eu vou pedir a ajuda da nossa produção para colocar a nossa tela interativa número 6, que fala sobre dentes saudáveis. Por que o leite ajuda na saúde dos dentes? Na verdade, o leite também é aquele aporte de cálcio, né? O mineral mais importante da composição do leite é o cálcio. Mas também tem a vitamina D e o fósforo, que são responsáveis também pela saúde dentária. Então, o leite, ele dá esse suporte dentário que a criança e que o adulto também precisa. Com o passar da vida, essa diminuição do cálcio, ele acaba acontecendo. E o leite, ele, às vezes, só ele por si já supra essa necessidade, sem precisar de uma suplementação. É, como a gente viu, ele protege realmente essa superfície natural do esmalte do dente. Então, ele pode proteger, inclusive, outras doenças na gengiva. E agora, eu vou pedir a ajuda da nossa produção para colocar a nossa tela interativa número 7, que fala sobre o cuidado com a pele. De que forma o leite pode nos ajudar, nos beneficiar com a saúde da nossa pele, Rafaela? Primeiro que é uma hidratação, né? É um meio líquido que você está tomando. É um aporte proteico muito bom, né? Então, a proteína do leite melhora muito, suaviza a linha do tempo, né? Ela fortalece a elastina do tecido e dá todo esse rejuvenescimento para a pele do ser humano. Então, uma ótima dica aí para as mulheres, principalmente. E agora, eu vou pedir a ajuda da nossa produção para colocar a nossa tela interativa número 8. Nesse ponto, nesse tópico, tem uma curiosidade a respeito disso, né, Rafaela? Sobre a redução da acidez. Inclusive, a gente estava conversando no intervalo da entrevista a respeito disso. É verdade que reduz a acidez? De que forma o leite pode nos ajudar, digamos assim, a aliviar essa sensação? Na verdade, isso é um alívio enganoso, né? Esse alívio acontece só de imediato porque ele dá aquela sensação de estômago cheio. Então, alivia um pouco a produção do ácido momentâneo. Só que, diferente do que se imagina, o leite acaba estimulando muito mais a produção de ácido, aumentando mais ainda essa acidez. O pH do leite é diferente do pH do estômago e acaba fazendo com que o nosso estômago produza um pouco mais de acidez. Então, no caso de gastritis, né, de acidez aumentada, até se recomenda a redução do leite em seus derivados. Inclusive, alguns, na verdade, no conhecimento popular dizem, ah, você está com azia, então toma leite. Isso não é verdade, né? Mas, assim, pode ajudar a minimizar aquela sensação de acidez porque você passa muito tempo sem comer algo devido àquela sensação incômoda realmente, né? Exatamente, mas não é indicado. Na verdade, você deve procurar alguns alimentos mais alcalinos que neutralizem a acidez do estômago e não o leite. O leite não vai ajudar nesse momento. Agora, os derivados do leite podem substituir o leite, propriamente dito, no caso, queijo, iogurte? Isso podem ajudar a complementar para que você não precise passar o dia inteiro tomando leite para ter aquele aporte de minerais, de vitaminas, de proteínas que você precisa. Ele acaba sendo um complemento à tua necessidade. Agora, existe uma quantidade ideal para nós tomarmos esse leite por dia? Ou quanto mais nós chegamos perto da terceira idade, tem que aumentar essa quantidade de leite? Na verdade, é engraçado. Você aumenta, né? Quando você nasce, praticamente, você passa o dia inteiro tomando leite. Depois que passa, esses seis primeiros meses, a introdução dos alimentos, essa necessidade diminui um pouco. Na adolescência, nós mantemos em torno de cinco copos de leite por dia. Quando chega na fase adulta, diminui-se para dois, no máximo três. E quando chega na fase da terceira idade, essa necessidade volta a aumentar de novo para o aporte de cálcio. É uma perda óssea grande, é uma sarcopenia, que é a perda na massa muscular. Então, aumenta-se essa necessidade do leite para poder dar esse suporte que o corpo precisa. Agora, adoçar o suco, seja com açúcar ou com... até esqueci o nome, o adoçante, perde as propriedades e nutrientes do leite? O que nós devemos fazer? Adoçar ou não adoçar? Não adoçar, porque o leite já vem com o açúcar dele, que é a lactose. Então, o que aumenta? Aumenta o valor calórico dele. Então, você ingere mais calorias, você ganha mais peso, você aumenta mais a quantidade de gordura corporal. Então, não tem essa necessidade. E você altera o paladar também, porque você acaba ficando acostumada a quê? A comer... sempre a tomar líquidos muito doces, a comer coisas muito doces. Você acaba não sentindo mais o gosto do alimento, e sim só do açúcar ou do adoçante. Rafaela, muito obrigada pela sua presença hoje no programa Estilo de Vida. Você tem algum telefone para contato? Para quem quiser saber mais informações sobre este assunto, tem alguma dúvida, dá uma ligadinha para a Rafaela. É no 9981-6551 ou 982-21-1802. Mais informações? Na verdade, a gente vai colocar o telefone da Rafaela disponível no nosso Instagram e também na nossa página no Facebook. Rafaela, muito obrigada pela sua presença. Volte para o seu consultório, seus pacientes estão te esperando. E a gente aproveita uma outra oportunidade para ter um outro bate-papo, tá bom? Obrigada, bom dia. E para você de casa, não saia daí, porque nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho tem mais um estilo de vida para você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.